Poco F4 GT ou Redmi K50 Game Edition, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Poco F4 GT como o Redmi K50, ambos os celulares vêm com uma bateria de 4.700 mAh. Referente ao peso dos celulares Tanto o Poco F4 GT como o Redmi K50 Game Edition, ambos os celulares pesam 210 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela No Poco F4 GT, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já no Redmi K50, você vai encontrar uma tela OLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente às câmeras Tanto o Poco F4 GT como o Redmi K50 Game Edition, ambos os celulares vêm com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. E a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto no Poco F4 GT como no Redmi K50 Game Edition, em ambos os celulares você vai encontrar uma câmera frontal de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Poco F4 GT como no Redmi K50 Game Edition, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1 com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco F4 GT, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco F4 GT, o Redmi K50 Game Edition. Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.